A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando. Para oferecer melhores serviços, para você. O Tudo Fácil ganha novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a Delegacia Online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos, pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda. A gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu? É Rio Grande do Sul.